A nova mesa diretora do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, eleita hoje pela manhã, será empoçada no dia 7 de janeiro para o bienio 2015-2016. Por unanimidade dos votos, com exceção do próprio voto no qual decidiu se abster, o desembargador Ubiratã Delgado foi eleito presidente do TRT. Uma convocação para uma missão, a missão de conduzir os destinos deste tribunal por dois anos e ao fazê-lo procurar sempre manter o padrão que este tribunal tem tido nos últimos anos e quem sabe até avançar um pouco. O desembargador Eduardo Sérgio foi eleito vice-presidente também por unanimidade e deverá ser o próximo presidente do tribunal. Além da presidência da casa, também foram eleitos os presidentes da primeira e da segunda turma de julgamento, o ouvidor e o ouvidor substituto e o diretor da escola judicial. Entre os planos da nova diretoria está a melhoria na execução das sentenças trabalhistas. Nós vamos procurar cada vez mais buscar mecanismos com inteligência, digamos assim, mecanismos que possam produzir resultados nas execuções trabalhistas especialmente.